Olá, somos alunos do curso de Psicologia da União BR e estamos aqui para falar sobre o Bosque Municipal do Razo Camoto. Desde 2014, o ex-prefeito Gilson Fantini vinha buscando recursos para a obra, pois o local estava se deteriorando com o tempo. Entretanto, em 2018 ele ganhou um recurso através de um título dado pelo MIT, Município de Interesse Turístico e referendado pelo CONTUR, Conselho Municipal de Turismo. O bosque ficou fechado por 19 meses e não era permitido acesso à população até o dia 22 de setembro de 2021, quando teve a sua reinauguração. Ele foi revitalizado com o apoio da Univer, Sabesp, Rota de Registro, União Locações e Serviços, importantes parceiros para a readequação do espaço e retomada das atividades. O curso de Biologia da Univer mapeou a vegetação do local e elaborou placas informativas sobre árvores e o habitat. Possibilitando o acesso às informações via QR Code, que foi desenvolvido pelos alunos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, em parceria com a Prefeitura de Registro. Neto de Turazo Camoto, Ricardo Camoto, fez questão de prestigiar o evento como representante da família e disse Quero parabenizar, em nome da família Camoto, a Unilton e sua equipe e todos os parceiros pela revitalização do bosque. Tomara que este espaço faça parte da infância de todas as crianças que estão aqui, como fez a nossa. Questionadas as pessoas no local, informaram estar muito felizes com a reabertura do bosque, pois poderiam mostrar aos seus filhos onde passaram a infância e até algumas paqueradinhas na adolescência. O bosque abriga diversos animais e há relatos de terem visto macacos, jacaré e até um leão. Hoje, o local conta com uma diversa agenda cultural quinzenal, retomando a programação conhecida como Domingo no Bosque. As atividades e eventos serão coordenados pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Economia Criativa, e informam que se alguém quiser realizar algum evento no local, é só entrar em contato por telefone. A agenda conta com programação de trilha monitorada, treino funcional, dança, vida ativa, facondô, tênis de mesa e uma apresentação de Natal em dezembro. O local também possui plengraude para as crianças e locais de descanso. O bosque fica localizado na rua Uruguai, número 90, na Vila Ponce, em registro, e possui mais de 60 mil metros quadrados. Estamos aguardando todos vocês! Legenda Adriana Zanotto